Olha, antes de mais nada, uma satisfação de estar participando desse evento, sempre um evento muito rico, de empresas de ponta, em que a gente tem uma ótima oportunidade de networking. O painel foi muito rico, ele é essencial esse tipo de discussão, para que as empresas possam planejar o ano seguinte, nós vivemos num processo de investimento, a gente precisa avaliar o cenário e acho que a discussão foi muito rica nesse sentido.